Foi um milhão essa sanfona Olha o embusão azedo Esse é um bu, agora é azedo, meu filho Cadê? Entra pra dentro, pode entrar Entra pra dentro, pode entrar Pode entrar, espiar a casa aí Pode entrar, entra pra dentro Espia os quartos aí, espia tudo, entra pra dentro Olha, as correntes do Pai do Marcelo Tu tá barrendo, né? Tô E o bicho limpa mesmo Tu quer o dinheiro, né? Eu dou sábado, quando eu vejo você na rua eu dou Tem ou não tem? E o bicho barra É grande ou não é grande? É grande ou não é grande? Agora tu parra isso pra onde? Ele só joga pra... Ele só muda a sanfona De um canto pra outro Aí tu só tá mudando a sujeira De um canto pra outro Não pode não pegar a mod coroca Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem não, mod coroca E é, fala Minha casa é limpinha É limpinha, né? É, mas eu morro Hã? Amor, mas fala Tu gosta de eu? Gosta ou não gosta? Tu mora lá perto? Tu mora naquela casa de riba, é? Lá, naquela casa lá de riba E é, tem um pneu lá pra me dar uma de moda? Não, uma vez tinha eu lhe dei, foi? Foi, você me... Sou filho, tô iluda Sou filho, tô iluda Sou filho, tô iluda Cadê o outro que manteu? Aquele que pensa mais iluda Jean Cadê Jean, hein? Jean, tá lá na casa dele Tá A minha casa já tá cedo, tá não? Tá cedo Tá limpinha a casa agora? Ó Não tem mais nada aqui Olha Tá bonita a casa agora, hein? Tá bonita, não tá? Tá bonita Ó lá, minha A série não veio mais não Que me ilusionei mais não Vitor Não veio não É pra Vitor vim, né? Outro dia Era pra ele vim, né? Era Agora aí ficou nova a casa do homem mesmo Não é boa essa casa? Olha, olha É boa toda Pode entrar pra dentro Pode entrar Ó Tem luz aqui, né? Tem energia, né? É, pra botar rede, né? É Cadê tu e tu e faz o que? Faz pra casa aí Faz casa, meu pai Faz Olha lá, paga essa aquela sua fona Paguei ou não paguei? Pagou Pagou na hora, né? Tem que pagar, né? E você pagou? Tem que pagar, né, irmão? Você paga cantando nele, Chiquinha, né? Pode entrar Pode entrar Pode ou não pode? Pode Agora ficou lindo pra casa, hein? É grande É grande demais Vai até bom conselho É um fazendão, hein? Fazendão Um milhão Quer comprá-la? Um milhão Um milhão E é? Tu vai funcionar Pra ali, cara? Já andei De lá pra riba ainda Mas pra riba ainda É grande? Grande topado Olha lá, moto boa, né? Quer dar quanto na moto? Tu vai vender Quer dar quanto nela? Se você comprar, eu vendo Agora tem que pagar o dinheiro na hora Olha, tem gente na rua Tem gente na rua Olha, agora ir pra casa mesmo Tem gente na rua Uma casa dessa é bem cuidada, né, Francisco? É, tem gente na rua Tem Tá cheio Tá cheio de gente, mano Tá tudo trancado dentro das casas, Francisco E é, irmão? Você não tá sabendo não do que tá acontecendo? Não, não O coroca-vírus Não sou nada Tem uma coragem que todo mundo tem que ficar dentro de casa Se não, pega e fica gripado e morre Não é bom lá, a casa? É bom Olha Vamos limpar na casa E as crianças? E as crianças também Não tem as crianças que tá dando esse negócio Tem as crianças, né, amiga? Já tá nem a ti esse negócio Nem a ti? Hum Tu tá vendo já tinha esses dias? Não Ah, sim, senão Mas eu soube que já tá nem a ti essa doença pra escola Cuidado, isso E tem que, e agora tem que a pessoa fazer paciente de dinheiro Lavar as mãos bem lavadas todo dia Lavar as mãos Lavar com detergente Passar um pouquinho de álcool assim na mão pra desinfetar De álcool A receita é essa, né, amiga? É Tem que passar álcool com gel, né? Lavar as mãos bem lavadas com detergente Tem que chupar embu também Passar um pouquinho de álcool nas mãos pra desinfetar Eu tenho um pangueira É bom a primeira E embu é bom modificar a imunidade da gente Eu tenho um pangueira também E tu sabe tocar pangueira? Sabe eu pangueira Agora aí tá ficando limpa Tá Esse negócio tá feio, hein, nega? Quem tá ali na cama? Olha, Francisco Já limpou Já barreu a casa cinquenta vezes, ó Não tá ruim Dá pra criança Tá arriscado esse negócio É pra criança Tá ruim Se trancar dentro de casa Mó de coroa Olha, tem um canarinho ali Que tá cantando bonito Olha como o mundo tá bonito, moço Meu Deus do céu Fui 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 por a prata Fui por a prata Ah, Francisco Tem que ter um forro de cama mais novo Um forro de cama É aposentada E é? É Tu sou aposentado? Não, tô não, Alan Eu tô me dando essa safona Foi O povo que ajudaram Ajudar tu contato, né, amor? Uhum Tem luz aqui, Alan Tem luz aqui A mãe de Alan é aposentada É, mas, mano É, mas a sua mãe é aposentada Não vai lá É, né? Eu vou te dar dinheiro Mas você comprar um forro, viu, Francisco? Você não tem dinheiro Não dá pra comprar forro? É, agora vai, agora vai nós Eu tô checar com o palacacinho Pra fazer tudo Pra que vestido que tu quer comprar uma calcinha? É pra vestir Pra tu vestir? Pra não ver Não, homem usa cueca É Ó, minha casa é boa É, ó, ó, ó Vai, vai E, ó, é um cuidado da fera A gente tá caminhando, né? Tem um cuidado da casa aqui Por isso que tá tudo bem limpinho, né? Tá Quando a gente queria casa Até que eu tava lá, né, Alan? Ah, não Se eu tivesse um fumar aqui dentro Se eu tava cozinhar, ele cozinhava Será? Tu sabe cozinhar, Francisco? Aprende, amor É cozinhar, não Quem não sabe, aprende, né? É, não cozinhar, não É cozinhar, não Quem não sabe, aprende Tu cozinhar, Francisco? É? Faz o quê? Cozinhar Minha boia Minha boia, olha Faz a comida, olha Tá assim mesmo, não é, não Fica do lado, não É Filhar não filmou, eu Filmei ou não filmei? Filmei Filmei na hora O dia dele vai fazer Quanto é que vai sair o dia dele? Quanto é que vai sair o teu dinheiro? Vai sair bem trezento, né, Alan? Vai sair bem trezento Trezento, hein? Por que tu vai filmar a ver, Alan? Por que tu não sabe, Alan? Cadê as abeias? Olha ali, ó Espiar, olha ali, ó Vixe Maria, abeia de capuchufra Dá o quê? Quando, hein? Hã? Dinheiro Dá sábio Tem o capuchufra, assim Vamos correr daqui Morde Aí ele disse que vai tirar dinheiro Ele disse que vai tirar dinheiro O que Bolsonaro vai dar o dinheiro? Vai cortar ajeitando os papéis, Alan O que o senhor está ajeitando? Por que o senhor está ajeitando os papéis? Está ajeitando os papéis Tomara que ele dê para se aposentar, né? Hum Será que o senhor está ajeitando? Olha lá, tu vai rapir Tu entra o Zapita aonde? Zapita Lá em casa, hein? Eu mando para o Brasil todinho E é? Não tem que pagar a liga, hein? Não Eu vendo para eu, por eu mesmo E é? O pessoal entra na internet e compra eu E é? O pessoal que assiste seus vídeos, não tem? Tem Não tem seus vídeos? A Israel tem a rádio ainda? Quem? A Israel tem a rádio A Israel dança A Israel dança, né? Tu escuta a rádio? Escuto Tem coragem de tocar um dia na rádio? É de Boconcei De Boconcei Quer logo a rádio de Boconcei Porque você está pobre, né? É longe, a rádio de Boconcei é longe, né? Está famosinha Falou com a... Agora vamos embora Valeu, Francisco Valeu Um abraço, hum Um abraço, hum Um abraço, viu? Está vermelho Estou para gastar salpão? Prazer Tinha da grande, tinha da grande Francisco está feliz ou não está feliz? Estou feliz Tinha da grande Tinha da grande? Sim Eu vou lhe dar o dinheiro sábado É amanhã, né? Amanhã é sábado Você vai para a rua, né? É, senhor Aí mande o recado Sábado de tarde eu estou em casa, hum Sábado de tarde eu estou em casa E amanhã tem festa, hum Estou limpando o salão Você vai dizer que tem festa, mano? Você vai dizer que tem festa? Você vai dar pega Francisco Se ele está limpando o salão, vai... É Limpando, limpando o salão E fecha a mão É? E fecha a mão Quem? Porque vai ter... O povo Tu limpando o salão Como é que não vai ter fecha? Estou limpando ele As meninas não estão Tu tem que fazer de ano? Tem 20 20 anos? Pronto, acertou Tem que fecha, não Tem que fecha, é? Tem não O Coroca Vírus E é? O Alain Eu vou passar um negócio a todos Nildo está aí Nildo está aí Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Nildo 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 O que tu quer saber de Nildo, nega? Não, o que eu quero Quer saber? Eu não faço parte do meu Do meu negócio aí Que eu já quero Desse Até o oi, nega Quer mais um abraço? Já vai Vamos embora agora Você pagou Eu estou escutando a Cudunir cantar Bicho, ô meu Deus do céu Nesse fim da semana Eu vou matar a saudade De chamar Cudunir E vai ser só o ouro Fazer vídeo testado E aprovado para a galera Um abraço Fica com Deus, galera Testado e aprovado Só o ouro